Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, sou uma mulher branca de estatura média, tenho cabelos cacheados, pintados de vermelho e uso óculos. Sou a professora de vocês do componente curricular de língua portuguesa e chegamos hoje à nossa sétima aula dessa caminhada bacana que a gente está fazendo aí no pré-ENEM. Na aula anterior, na aula 6, eu terminei a aula fazendo um questionamento para vocês. Eu perguntei se vocês já haviam se pensado sobre como a língua muda através do tempo, como ela pode sofrer diversas variações. Se a língua que a gente usa, apesar de ser um sistema de código, um código partilhado entre todos os falantes de um mesmo idioma, se essa língua é sempre a mesma ou se ela pode sofrer variações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula. A nossa aula 7 tem como temática a variação linguística. Quero lembrá-los então que aqui nesse nosso primeiro slide vocês têm os meus dois contatos, vocês têm ali no cantinho o meu Instagram e também o meu e-mail educar, caso vocês queiram conversar um pouquinho comigo e acompanhar os bastidores aí nesse processo que é o nosso pré-ENEM. E eu começo novamente a nossa aula fazendo um questionamento para vocês. Eu quero que a gente pense hoje se a gente pode dizer que a língua ela é sempre a mesma. É possível a gente pensar em variações linguísticas? É possível a gente pensar que a língua ela sofre modificações? Ou a gente fala sempre a mesma língua em todos os lugares e durante todos os tempos? Se a gente for pensar um pouquinho, a gente vai perceber que a nossa língua sofre diversas, entre aspas, e mutações. E é sobre isso que a gente fala hoje, trazendo como temática então a variação linguística. Então variação linguística vai ser um conceito estudado dentro dessa grande área da linguística que vai ali mais para o campo da semântica, dentro daqueles quatro campos que a gente já olhou também na aula anterior. Fonética, morfologia, sintaxe e semântica. A variação linguística vai estar aí incluída mais dentro da área da semântica e ela vai ser um campo que vai estudar exatamente essas metamorfoses que a nossa língua vai produzir. E eu começo a nossa aula de hoje então com um texto, né? E esse texto vem de uma questão do Enem de 2021. Eu trago aqui uma questão do ano passado. Ele é um texto do Fernando Sabino, que foi publicado na Folha de São Paulo no dia 13 de abril de 1984. Agora vamos para a leitura do texto e eu vou pedir que a câmera foque aqui para que vocês acompanhem junto a leitura comigo. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto no singular como no plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assistir a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acham natural essa frase, cuidado. Não saber dizer que viram um filme que trabalha muito bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Vestidos de roupa de banho em vez de biquíni. Carregando um guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Então aqui a gente tem um texto fazendo exatamente essa análise, essa reflexão sobre como a língua vai sofrendo alterações, como ela vai se modificando. O que que pede a nossa questão? A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que... Antes da gente ir para as alternativas, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A nossa questão aqui não está perguntando se a língua sofre variação. Ela está afirmando. Então aqui a gente já tem uma afirmação de que a língua passa por variações linguísticas. Quando a questão diz que a língua varia no tempo, no espaço e em classes socioculturais. E o que que a questão nos pede então com relação a essa variação? O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que... Será que ele está dizendo que não se deve mais usar as palavras antigas? Que a gente só deve usar palavras novas? Letra B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. É uma resposta ok, vamos ver se alguma outra encaixa melhor. Letra C. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. Primeiro, no texto não fala nada sobre diversidade geográfica. Ele está falando ali sobre uma variação de tempo. E muito menos que palavras que têm sentidos diferentes vão dar essa variação. Geralmente a gente percebe a variação geográfica de outra maneira. Letra D. A pronúncia e o vocabulário são apenas identificadores da classe social a que pertence o falante. O texto não fala nada sobre pronúncia e nem fala sobre classe social. Ali a gente está falando por uma questão de tempo. E letra D. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Aqui a gente fala sobre faixas etárias, beleza? Só que não fala nada no texto sobre regiões do país. Então a gente, apesar de ter aqui uma resposta que arranha, quase chega perto da resposta total, a gente exatamente por não ter essa questão do regionalismo, descarta essa como possível resposta correta, chegando então à nossa letra B como resposta correta da nossa questão. E eu trago aqui para vocês um mapa mental, que eu acho que é uma boa maneira de a gente estudar. Se vocês não produzem mapas mentais, eu aconselho que vocês façam isso. Então que vocês procurem, de maneira visual, representar através de poucas palavras os conceitos que a gente traz aqui na aula. Esse mapa mental eu peguei pronto e através dele eu vou destrinchar esse mapa mental para a gente dar uma olhadinha aí nesses conceitos que a gente tem de variação linguística. Eu começo com vocês falando que aqui a gente tem duas etapas ou dois grupos de variação linguística. Um primeiro aqui em cima representado com cores mais claras e um segundo aqui representado com cores mais escuras. A gente vai começar pelas variações linguísticas aqui de baixo, essas variações que são representadas de maneira com cores mais escuras. Elas representam os tipos de variedades que a gente tem. Que tipo de variedades a gente tem na língua? Vamos dar uma olhadinha. Para pensar nesses conceitos, eu vou trazer então primeiro uma definição mais formal do que é a variação linguística para vocês. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, ou seja, o vocabulário, a pronúncia, a morfologia e a sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Então aqui a gente vê diversos aspectos como idade, região, que vão influenciar ali na nossa maneira de usar a língua. E a gente, uma coisa que está destacada aqui que eu acho muito importante é exatamente o fato da gente entender a língua como algo dinâmico e sensível a essas variações. Quando eu estou falando aqui em língua dinâmica, a gente fala sobre um conceito que a gente chama de a língua é viva. O que é isso? Todos os dias a língua vai sofrer alterações. A gente passa a inserir palavras no nosso vocabulário ou deixar de usar palavras no nosso vocabulário conforme a necessidade. Então a gente vai percebendo essas modificações. Voltando então aqui para o nosso mapa mental, eu vou falar com vocês sobre essas variedades linguísticas começando com a questão do regionalismo. Vamos voltar aqui rapidinho. As variações geográficas. Elas se referem à distância geográfica que separa os falantes. Ou seja, a gente tem palavras que são do português, mas apesar de estarem em locais diferentes, a gente tem ali essa variação. O significado é igual, mas a gente usa palavras diferentes para a mesma coisa. Vamos olhar ali dois exemplos. O primeiro exemplo que eu trago para vocês tem relação com a distância de países. Por quê? Porque a gente sabe que o português não é falado somente no Brasil. A gente tem o português falado no Brasil em outros seis países. A gente tem um total de sete países no mundo que falam a língua portuguesa. Então, é óbvio que a gente vai ter algumas palavras que são diferentes aqui e nos outros países. Então, aqui eu tenho três exemplos. No Brasil, a gente fala celular, enquanto em Portugal se usa telemóvel. No Brasil, se fala ônibus, enquanto em Portugal se usa autocarro. E no Brasil se fala trem, enquanto em Portugal se fala comboio. Então, aqui a gente tem um exemplo bem claro de três palavras, três contextos de uso, que apesar das três, as seis palavras, na verdade, as três primeiras e as três segundas serem pertencentes à língua portuguesa, elas são usadas de maneiras diferentes, porque elas pertencem a culturas linguísticas diferentes. No Brasil se fala de um jeito, em Portugal se fala de outro. Mas se a gente for pensar essas alterações, elas não acontecem só dentro dos países. A gente tem Portugal e Brasil, Angola, Moçambique, outros tantos países que falam português. E essas variações não vão acontecer somente entre os países, mas elas acontecem, inclusive, dentro do nosso próprio país. Eu trouxe aqui como exemplo, essa imagem que eu sou apaixonada, não tem como falar de variação linguística e regionalismo sem trazer essa imagem. A gente tem três vendedores ali de feira, os três estão oferecendo o seu produto, a gente percebe que o produto é exatamente o mesmo, mas os três se referem de maneiras diferentes. A gente tem o primeiro dizendo, olha a tangerina, o segundo dizendo, olha a bergamota, e um terceiro dizendo, olha a mexerica. E a gente ainda poderia acrescentar aqui um quarto, por exemplo, falando, olha a laranja cravo, que é uma outra maneira ainda de se referir a essa mesma fruta. Então, dentro do mesmo país, a gente vai ter imagens, não, a gente vai ter palavras diferentes para se referir às mesmas coisas. A gente percebe esse regionalismo com o uso de palavras, a gente percebe esse regionalismo com o uso de expressões diferentes para o mesmo contexto. Então, o primeiro tipo de variação linguística que a gente vai ter tem relação, então, com a região a que essa variação pertence. Então, a primeira variedade linguística que a gente vai ter é a variedade regional, que pode ser chamada também de regionalismo. Depois dela, a gente tem a variedade que a gente vai chamar de situacional. O que é isso? Ela tem relação com a situação de uso. Em situações diferentes, a mesma pessoa pode se relacionar com a língua de maneiras diferentes. E daí aqui a gente tem também uma imagem que eu gosto bastante, que é, tem duas pessoas na praia, as duas pessoas estão de prancha. Tem um aqui bem surfista, né? De bermudão, colarzinho, cabelo mais solto. E um segundo rapaz aqui de terno, gravata, sapato social, cabelo bem engomadinho, com a prancha também na mão. E esse rapaz mais arrumadinho diz o seguinte, Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente? Bonito como ele falou, né? Olha lá, pegá-las-emos, usou até mesóclise. Mas neste contexto, nesta situação, esse uso de fala seria o uso de fala adequado? É comum que se fale assim, quando a gente está numa situação de uso mais informal, como seria ir à praia com os amigos? A gente não vai nem entrar na questão de que ele está de terno e gravata, né? Mas a gente pensando no contexto de fala, é uma fala adequada? Então aqui a gente vai perceber o nosso segundo tipo de variedade que tem relação exatamente com a situação, com o contexto de uso. Cada contexto de uso vai exigir um tipo de linguagem diferente. E a gente percebe aqui nesse exemplo, que com certeza ele falou corretamente, mas ele não falou de maneira adequada para essa situação. Então, apesar de tudo estar escrito, pronunciado, falado de maneira correta, a gente percebe aqui que a situação exige um outro tipo de linguagem. Então a variação linguística, quando ela fala sobre essa questão situacional, vai refletir exatamente sobre essas questões. Depois a gente tem a variação linguística com relação à questão social. E eu trouxe aqui uma tirinha que eu acho que ilustra muito bem como isso acontece. Ela é uma tirinha da revista Época de 2006, então ela é relativamente atual. Vamos ler o que é que nos diz. A gente tem na tirinha ali três quadrinhos, onde a gente tem uma conversa entre um médico e um paciente. O título é Vida Moderna. E o primeiro quadrinho, o médico nos diz o seguinte. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante, de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Olha a quantidade de palavras difíceis. Intumescência, lesão inflamatória e necrose subcutânea. O paciente, ouvindo isso, se apavora. Eu também me apavoraria. E bota as mãos na cabeça e diz. Meu Deus, doutor! E quanto tempo eu tenho de vida? Ao que o doutor, no terceiro quadrinho, responde. Ah, não se preocupe. É só um furúnculo. Então, aqui a gente tem pessoas que pertencem, provavelmente, a situações sociais muito diversificadas. Uma delas teve acesso a uma instrução linguística muito mais rebuscada, com termos muito mais elegantes, por assim dizer, enquanto a outra, por estar em uma situação talvez mais vulnerável socialmente, não conhece sequer esses termos. E acaba se apavorando com uma coisa que seria relativamente simples de se tratar como um furúnculo. Então, aqui a gente percebe que situações sociais colocam falantes em situações linguísticas diferentes também. Bem, provavelmente, quando a gente tem uma pessoa mais instruída, uma pessoa que teve acesso à educação de qualidade, uma pessoa que pôde estudar, ela vai ter uma situação linguística muito mais organizada e muito mais rebuscada do que pessoas que não tiveram essas mesmas oportunidades. E classes sociais se comunicam também de maneira diferente. Então, a gente vai ter pessoas que pertencem a classes diferentes se comunicando de maneira diferente. E esse é o nosso terceiro tipo de variação linguística, o nosso terceiro tipo de variedade que tem relação exatamente com essa questão social. E depois a gente tem a nossa questão de variação linguística histórica. Então, a gente tem ali duas pessoas conversando, um senhor e um jovem. O jovem começa, a velhinha é uma gata. E o senhorzinho responde, de que raça? Não era esse tipo de elogio que se usava na época dele. E o novinho diz de novo, eu mandei ver. E o senhor responde, e foram? O moçinho diz, demorou. E daí o senhor responde, é que a condução atrasou. Começa pelo uso da palavra condução, né? Que a gente já não usa mais para se referir a transporte, basicamente. O rapazinho diz de novo, tô bolado. E o senhor responde, o quê? Levou uma bolada? E daí o menino responde por fim, povô, tu não saca nada. E o senhor termina dizendo, é, hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei. E no tênis também. Então aqui a gente percebe que a diferença de idade deles torna essa comunicação quase que impossível. Porque a gente tem pessoas que pertencem a grupos sociais linguísticos muito diferentes. As gírias que se usam hoje são muito diferentes, né? Das gírias que se usavam antigamente. E por isso a comunicação entre eles parece até meio truncada. E pensando em variação linguística na questão histórica, que eu trago esse exemplo que eu acho muito bacana. A gente já falou em aulas anteriores sobre o eixo diacrônico e o eixo sincrônico. E eu trago o exemplo, por exemplo, da palavra você que a gente usa hoje. E lá antigamente se falava vossa mercê, que virou vós mercê e chega hoje em você. Então a gente tem aqui, né, esse eixo diacrônico que é essa variação histórica. E pensando em situações de variação regional, a gente poderia ainda dizer que o você, em algumas regiões é o C, em outras é só C, em algumas se fala tu. Então aqui a gente tem um exemplo de variação histórica nessa linha horizontal e a linha vertical do eixo sincrônico pode nos dar um tipo de variação regional. Pensando nos outros tipos de variação, tá? Que na verdade não são outros tipos, são outros nomes que a gente vai dar a essas mesmas variações. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro deles, o que a gente vai chamar de variação diafásica. Ela é uma variação que tem a ver com contexto comunicativo. E ela nos diz o quê? Que a ocasião vai determinar a maneira como nos dirigimos ao nosso interlocutor. Eu trouxe aqui dois exemplos. Primeiro deles, o que a gente pode chamar aqui de uma conversa, eu vou dizer, por exemplo, que isso é uma entrevista de emprego. Vamos imaginar que essas duas pessoas aqui, de terno e gravata, num ambiente mais executivo, estão numa entrevista de emprego. Enquanto neste segundo exemplo aqui, a gente tem o Homer Simpson e os seus amigos numa mesa de bar, num balcão de bar, na verdade. O contexto comunicativo vai fazer com que essas pessoas falem e se comuniquem de maneiras diferentes. A gente não pode falar na entrevista de emprego do mesmo jeito que a gente fala com os nossos amigos numa mesa de bar. Então, esse é o tipo de variação diafásica. Aquela variação de contexto comunicativo. Segundo tipo, a variação diatópica. Ela tem a ver com as diferenças regionais. Então, aquele exemplo que eu dei lá para vocês, do celular no Brasil e o telemóvel em Portugal, ou os diferentes nomes que a gente dá para pão no Brasil, como cacetinho, pão francês, pão de massa grossa, pão careca, pão aguado, pão jacó. Os diferentes nomes que a gente dá para o pão são esse tipo de diferença. A diferença diatópica tem relação, então, com os nossos regionalismos. Depois da nossa variação diatópica, a gente tem o que a gente chama de variação diacrônica, que tem relação exatamente com esse contexto histórico. O que a gente falava em 1500 é diferente do que a gente fala hoje. E eu trouxe para vocês um exemplo de uma placa onde a gente tem escrito É proibido colocar cartazes e anúncios em todo o edifício. Esta ordem. O proibido com H, colocar com dois L's, anúncio com dois N's. Então, aqui a gente tem vários exemplos de palavras que foram sofrendo alterações ao longo do tempo. Por fim, a gente tem as variações diastrásticas. Olha que nome bonito, nome diferente. Que tem a ver exatamente com essa relação de convivências entre vários grupos sociais. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo, que é o exemplo do jurídico de Qs, que é exatamente a linguagem falada lá no meio dos advogados, juízes, no meio jurídico. E aqui a gente tem uma seguinte fala, né? O excélcio pretório sempre chama-se a colmatagem e superação das lacunas, omissões e imperfeições na norma fundamental. Sendo excélcio pretório o Supremo Tribunal Federal e colmatagem tapar fendas ou brechas. Então, são termos que a gente só vai vestindo usados na linguagem jurídica. E também as diversas variações que a gente tem ao longo do nosso país, como exemplos aqui que a gente usa o Pia, lá se usa muito o Oxente, no Nordeste. Então, as diversas variações que palavras vão ter ao longo do nosso país. E eu fecho a nossa aula de hoje com essa imagem aqui, porque ela vai trazer exatamente o que a gente vai falar na nossa próxima aula. Se a gente fala de maneiras diferentes ao longo do nosso país, é importante que a gente não use a nossa linguagem como uma arma e que a gente pense sobre o que a gente vai chamar de preconceito linguístico. Esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Eu espero encontrar vocês para a gente seguir nessa caminhada e partiu passar.